Música Fala galera, sou o Kishimoto, bem vindo ao canal Seu vídeo de hoje é sobre TAM Watch MV Teaser Então vamos lá, deixa eu dar play aqui Watch TAM Gostei, legal, legal, gostei Esse é o segundo teaser, cara, esperar carregar aí Lembrando que esse MV vai ser dia 11, segunda-feira Vamos lá Ó, a dança, ó Eeeh, maconha Bom galera, até o próximo vídeo Fui Música Música